Faz poucos minutos eu fiquei dando uma olhadinha no vídeo que mostrava o presidente Bolsonaro no chamado acampamento gaúcho de Brasília. Brasília, como quase todas as outras capitais, os estados brasileiros, conta com o CTG, o Centro de Tradições Gaúchas, muito gaúcho. Aqui no Rio Grande do Sul houve uma verdadeira diáspora de gaúchos, sobretudo a partir do início da década de 60. Milhares de gaúchos saíram, primeiro em direção ao oeste de Santa Catarina, depois para o oeste do Paraná, subiram lá para o sul do Mato Grosso, até Rondônia, e acabaram dando a volta ali no Maranhão, na Bahia. Tem colônia gaúcha por tudo que é canto espalhado pelo Brasil. Essa diáspora de gaúchos. Aí se imagina que alguma coisa com 3 a 4 milhões de cidadãos aqui do Rio Grande do Sul migraram, saíram aqui do Rio Grande do Sul. Foram cultivar terras em outros estados. Aqui a população do Rio Grande do Sul hoje é de 11 milhões e meio de habitantes. Nosso estado aqui. Eu estou falando isso com vocês aqui no dia 20 de setembro. É uma data caríssima para todos os gaúchos, para o Rio Grande do Sul, porque é quando se comemora a Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos, que começou em 1835 e terminou dez anos depois, em 1845. Foi uma guerra, a Guerra dos Farrapos, movida contra o Império. E aqui se proclamou a República Rio Grande do Sul. Um dos ideais dos farrapos era exatamente esse. O de acabar com o Império e decretar o advento da República. E esse aqui se criou, sob o comando do general Bento Gonçalves, a República Rio Grande do Sul. Foi de 1835 a 1845. Dez anos depois, em 1845, os farrapos foram derrotados aqui no Rio Grande do Sul. E se estabeleceu o acordo, o pacto de Poxa e Verde, na localidade de Poxa e Verde, em D. Pedrito. Ali se estabeleceram as bases desse pacto, desse acordo. E muitas das consignas colocadas pelos farrapos foram respeitadas pelo Império. D. Pedrito II, muitas conquistas. Não houve uma anistia naquele momento ali. O pacto não registrou uma anistia. Porque, afinal de contas, aqui havia um governo republicano no Rio Grande do Sul, independente. E o Império era outro governo. Então, não se anistia moradores ou habitantes ou cidadãos de outros países. Por isso que não houve. Mas houve um perdão, claro. As tropas, inclusive, dos farrapos foram incorporadas. As tropas imperiais, enfim. E muitas das consignas dos farrapos, como o problema da liberdade econômica, por exemplo, foram colocadas claramente nesse pacto pelo general Davi Canabarro, que, na assinatura do pacto, representou a República Rio Grande do Sul. Aliás, é por pouco que a República Rio Grande do Sul não conseguiu convencer outros estados brasileiros, inclusive, a também proclamar a sua república. Nós tivemos aqui em Laguna a República Juliana. Essa guerra dos farrapos aqui, ela deixou na memória dos brasileiros e dos gaúchos aqui inúmeros exemplos, inclusive, de heroísmo. Aqui, o Rio Grande do Sul tem vários heróis. Não apenas o Bento Gonçalves e o Davi Canabarro, mas um dos mais famosos, inclusive, não apenas do Brasil, no mundo inteiro, foi o italiano Giuseppe Garibaldi, que combateu ao lado dos farrapos aqui no Rio Grande do Sul. Chegou a ir até a Laguna, lá. Esteve lá participando da proclamação da República Juliana, que tinha como sede Laguna. E foi lá que ele conheceu a Anitta Garibaldi. E com ela casou e fez guerras. Guerra dos dois mundos. Aqui no Brasil e também pela unificação da Itália. E depois a própria Anitta Garibaldi, junto com o Giuseppe Garibaldi e seus filhos, combateram ali. Então, é uma heroína dos dois mundos, a nossa Anitta Garibaldi. Pois bem, hoje, portanto, é feriado no Rio Grande do Sul. É domingo, mas é também feriado no Rio Grande do Sul. Olha, muita gente me pergunta, inclusive, o que há com esses gaúchos aí, com o Rio Grande do Sul, que sempre tem aquelas posições, ou é gremisto, ou é colorado, ou é contra, ou é favor, ou é PT, ou é contra o PT. Sempre essa dicotomia em relação a praticamente todas as questões políticas, sociais, econômicas. O que há com isso aí? Uma das razões está justamente nas guerras que o Rio Grande do Sul travou. Aliás, eu quero recomendar para vocês aqui esse livro aqui, A Revolução Farroupilha, Luiz Coronel e Danilbe Gonçalves. Luiz Coronel é um poeta nosso aqui do Rio Grande do Sul. Está vivo o Luiz Coronel, produzindo belas poesias e belos poemas aqui. Bem ao gosto dos gaúchos. Danilbe Gonçalves é um dos maiores pintores que nós tivemos aqui no nosso estado, Danilbe Gonçalves. Então tem esse livro aqui. E esse livro aqui, ele traz exatamente aqui, em uma das páginas deles, ele traz o Hino Rio Grande do Sul. É uma das heranças que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então os gaúchos gostam muito de cantá-lo. Canto isso aí com o Hino Nacional, se canta aqui o Hino Rio Grande do Sul em tudo que é canto. O Hino Rio Grande do Sul é um... Tem o Hino Nacional, brasileiro, claro, mas tem o nosso Hino Rio Grande do Sul aqui, que tem a letra aqui do Francisco Pinto da Fontoura. A música é de Joaquim José de Mendanha. Como a aurora precursora do farol da divindade foi o 20 de setembro precursor da liberdade. Já começa assim o Hino Rio Grande do Sul. Como a aurora precursora do farol da divindade foi o 20 de setembro. É o 20 de setembro da Revolução Farroupilha. O precursor da liberdade. Porque é isso que pretendia a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. A liberdade. A liberdade do império. A liberdade econômica, inclusive, sobretudo. E dizia... Aqui tem uma outra estrofe que é muito cara para todos os gaúchos. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Ou seja, já em 1735, os farrapos cantavam exatamente as suas façanhas. E achavam que essas façanhas iam servir de modelo a toda a terra. E, por último, diz o Hino Rio Grandense, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem... Olha, vejam só, hein? Como isso se aplica hoje, inclusive, ao Brasil como um todo? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Olha essa lição do Hino Rio Grandense, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Eu recomendo. É um livrão isso aqui, ó. Revolução Farroupilha. Esse desenho da capa aqui é do Danube do Gonçalves. Então, retratar uma das batalhas ocorridas ao longo desses 10 anos da Guerra dos Farrapos, né? Eu recomendo muito a vocês. Mas não ocorreu apenas a Guerra dos Farrapos aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul enfrentou inúmeras guerras. Mas inúmeras guerras. E eu sempre tenho dito, é uma teoria que eu desenvolvo aqui, de que essa dicotomia que ocorre aqui no Rio Grande do Sul ou é preto ou é branco, ou é grêmio ou é colorado, ou é petista ou antipetista, ou você está comigo ou está contra mim, decorre exatamente dessa circunstância histórica da formação do Rio Grande do Sul que se baseia praticamente sempre em guerras ou depois em revoluções. E vocês sabem que em guerras e em revoluções só tem dois lados, né? Ou você está do lado de cá com os teus companheiros armados ou... E do outro lado estão os teus inimigos armados também. Então, não tem conversa ali, né? Então, não tem. Ou você está comigo ou está contra mim. Não tem um terceiro campo aí. Não tem um terceiro campo. Isso, na minha avaliação, isso ajuda a explicar muito essa dicotomia que existe aqui na política, enfim, praticamente em todas as atividades sociais, econômicas, culturais aqui do Rio Grande do Sul, que formam o caráter, inclusive, do gaúcho. E essa bravura que é cantada em verso e prosa do gaúcho, ela tem razão de ser porque advém exatamente dessas guerras e revoluções que, ao longo dos anos, séculos, se estabeleceram em território do Rio Grande do Sul. Aliás, eu costumo dizer também que o Rio Grande do Sul não é Brasil, como vocês que estão me vendo aí de outros estados. São Brasil praticamente desde 1500. O Brasil, o Rio Grande do Sul, não. O Rio Grande do Sul em 1500 era um território espanhol. O Rio Grande do Sul só se tornou mesmo o Rio Grande do Sul a partir, do ponto de vista pelo menos legal, a partir do Tratado de Santo Rio de Fonse, em 1777, quando se reconheceu que os territórios colocados à marcha esquerda do Rio da Prata pertenceriam a Portugal e, do lado direito, à Espanha, isso aí em 1777. Então, a rigor, nós temos aí 250 anos de gaúchos brasileiros mesmo, para valer mesmo. Não 500 anos. E nós tivemos aí, então, esse próprio Tratado de Santo Rio de Fonse, ele foi carimbado a ferro e fogo na pata do cavalo. Vocês vejam que já quando os portugueses estabeleceram a colônia de sacramento ali do outro lado do Rio da Prata, de fronte para Buenos Aires, lá no Uruguai hoje, isso foi em 1777, a partir dali, os portugueses, os brasileiros que desciam de São Paulo e de Santa Catarina, porque a nossa fruteira ia mesmo até Laguna só. Então, os brasileiros começaram a descer dali para cá, para o Rio Grande do Sul. E vivemos anos de muitas guerras. Nós tivemos as guerras guaraníticas, do Guarani ali nas missões do Rio Grande do Sul. Era uma guerra que se uniram, espanhóis e portugueses, para acabar com a República Comunista Cristã dos Guaranis nas missões. Missões hoje é território aqui, uma boa parte do Rio Grande do Sul, uma parte da Argentina, outra parte do Paraguai. Mas as missões brasileiras ficaram aqui no Rio Grande do Sul. Mas foram as guerras guaraníticas. Tivemos a Revolução dos Farrapos, em 1735, como já disse para vocês. Depois tivemos revoluções aqui, no Rio Grande do Sul, várias, no século passado. Tivemos o retrasado até. Tivemos a Revolução dos Farrapos, depois tivemos a Revolução Federalista, de 1893, que é a chamada Revolução dos Degolados. Tivemos também a Revolução dos Maragatos e Ximangos, em 1923. E, por último, a Grande Revolução, de 1930, que acabou com a velha política de café com leite. Minas e São Paulo, trocando toda hora ele, entre um e outro, o presidente da República, em 1930, sob o comando do Getúlio Vargas. Comandou a Revolução de 1930, que subiu com as tropas aqui do Rio Grande do Sul, e chegou até o Rio de Janeiro, onde foi deposto o governo do Washington Luiz, e o Getúlio Vargas passou a ser o presidente da República. Ficou ali como presidente, como ditador, até 1945, quando foi deposto por um golpe de Estado. Depois ele voltou a ser presidente de novo, em 1950, mas aí eleito pelo povo. Nós tivemos também, depois de 1930, o que aconteceu de mais grave aqui foi, em 1961, a legalidade, quando o presidente Jânio Quadros renunciou, e, em seguida, uma junta militar se instalou no poder e ele queria impedir a posse do vice-presidente, o João Goulart, que estava na China. E ele, aqui no Rio Grande do Sul, se ergueu em armas o governador do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola, que comandou a legalidade, restabeleceu a legalidade no Brasil, impondo a presença do seu cunhado, o João Goulart, na presidência da República. Então, senhores, eu fiz esse breve apanhado histórico aqui, claro, cheio de lapsos aqui, para dar uma ideia da importância que tem aqui para o Rio Grande do Sul, essa data de hoje, o 20 de setembro, que comemora a Guerra dos Farrados. É isso aí, senhoras e senhores. Quem quiser mais informação sobre as guerras dos gaúchos, eu recomendaria aqui esse livrão aqui, As Guerras dos Gaúchos. É um historiador gaúcho aqui, o Gitter Axt. As Guerras dos Gaúchos. É um livrão mesmo. É um livraço aqui. São mais de 500 páginas. Vocês podem olhar aqui, está na minha cabeça, que é bem maior do que a minha cabeça. Bem maior. Dá duas vezes um livro normal aqui. Todo ele ilustrado, com mapas, com fotografias aqui. E ele conta cada uma das guerras e das revoluções ocorridas aqui no Rio Grande do Sul. E com ênfase, claro, para a Revolução Farrupilha, para a Guerra dos Farrapas. Os gaúchos perderam a Guerra dos Farrapas, mas impuseram as suas principais consígnias nesse tratado do poncho verde. são consígnias que tratam da liberdade, da fraternidade, da igualdade e da inclusão do Rio Grande do Sul no Brasil, em definitiva. Apesar da derrota, essa vitória ao consignar no tratado do poncho verde as suas principais consígnias, mas principalmente ao estabelecer como preponderante a narrativa dos heróis farrapilhas, isso tudo fez com que se forjasse exatamente aquilo que os gaúchos hoje são e que comemoram nesse dia 20 de setembro, ao qual eu, sinceramente, aqui com a minha humildade, quero também render as minhas homenagens aqui. É isso aí, senhores. Bom domingo para todos. Tchau. 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 Tchau.